Bom galera, mais um vídeo aqui de Summoners Wars, que eu nunca gostei, dando seguimento lá na série né, acabou a maior parte dos eventos que estava tendo aqui de aniversário e tudo mais, agora estou só na parte de resgatar a recompensa aqui, depois eu vou contar de alguns ali, mas passei aqui mais para trazer um resumo para vocês, como vocês podem ver na tela, principalmente na parte de baixo aqui, pelo que eu estou colocando ali, é mais ou menos a quantidade de tempo, estou com 264 horas de jogo, quase 265 horas de jogo, eu ainda não peguei level 100, lógico, como eu falei para vocês, eu estou basicamente pegando essências tá, porque tem alguns personagens, eu não gosto muito de mexer com runa e essências, eu estou coletando porque essência é um conteúdo que você consegue fazer no nível máximo, tranquilamente, que é a ótima fase, nível 10, eu estou pegando um pouco de luz agora, e é um conteúdo que você fazendo agora, a pessoa que está no late game, ela faz a mesma coisa que você, então, tipo assim, energias por essência, vocês vão pegar basicamente a mesma coisa, só que provavelmente, você vai fazer muito mais fusão do que em tanha no leite, porque o pessoal já fez, né, como eu comentei com vocês, tem vários monstros aqui que a gente vai ter que fazer, principalmente para pegar skill up e tudo mais, então, vai mover bastante essência aí, aí vai muito do intuito de cada um de jogo, tá, você poderia ter ficado farmando dragão, farmando gigante, farmando runa, fazendo secret dungeon, eu não fiquei fazendo tanto secret dungeon, porque o evento em si não estava dando moeda para fazer secret dungeon, então você ganhava em praticamente, em quase todos os outros conteúdos do jogo, só que em secret dungeon você não ganhava moeda, então eu, eu não ia aproveitar o evento, aí eu aproveitei para fazer essência, porque onde eu conseguia, é um recurso que eu já ia ter que pegar, mais cedo ou mais tarde no jogo, e também um, além de ser um recurso que eu ia ter que usar mais cedo ou mais tarde no jogo, eu ia ter que fazer isso, então eu já conseguia fazer no nível 10, por isso que eu já optei para fazer dessa forma, tá, mas aí dependendo do como que está o evento, que você vai participar, você vai fazendo dessa forma, depois que acabou, basicamente acabou agora, depois eu vou dar só uma conferida ali, mas eu acho que já terminou os eventos, eu vou começar a fazer secret dungeon para pegar skill up dos monstros, que eu preciso, né, realmente, que eu ainda não dei skill up, tem alguns que eu até fiz o segundo despertar, só que ainda não tem skill up, então, por exemplo, aí no Gummy, eu vou ter que pegar skill up dele, para deixar ele, aqui no caso, esse aqui já está full skill, já está até para despertar ele, mas o Kuro, eu já tenho ele também desperto, mas o Haok, eu tenho que fazer skill up, o Spectre também vai faltar skill up, o Burnett também vai faltar skill up, então, esses monstros, eles têm secret dungeon, só que eu só não consegui dar skill, é, fazer o segundo despertar, porque realmente eu não tenho monstro, entendeu? a gatinha, por exemplo, não tem masmorra, aí tudo bem, você entende, mas o Grifo tem a masmorra, o Lobisomem tem masmorra, então, esses monstros que tem masmorra, que dá para você conseguir o skill up dele de alguma forma, então, eu vou estar fazendo para conseguir, para já despertar eles para colocar o segundo Awaken, entendeu? Eu vou ficar fazendo a secret dungeon deles lá, para conseguir o segundo Awaken, ó, o Cefador, então, tem alguns que vem, eu consigo, os que não vier, fazer o que, né? Quando a gente tiver algum evento de invocação, deixa eu guardar esses monstros aqui, lembrando também que como a gente está aqui de pergaminhos, por enquanto não está tendo nenhum evento de invocação, então, eu basicamente acho que eu só invoquei pergaminho gravado, né? Então, esses aqui são os pergaminhos que eu juntei conforme eu comecei o jogo, e até agora eu não invoquei, ó. Tá? É os que eu pego na loja da Guild, só para vocês darem uma olhada aqui, ó, como é que a gente está, perfil histórico, então, a gente está com 22 dias, se a gente for pegar aqui, deixa eu pegar uma calculadora básica aqui, então, a gente, vamos colocar, arredondar aqui, ó, 265 horas, dividido por 22, dá uma média de 12 horas por dia que eu joguei. Não é basicamente jogando direto, né? Porque, como eu falei, eu deixo aqui rodando as batalhas repetitivas nas minhas morras, e eu só fico atento quando eu estiver quase próximo de finalizar, quando for o level, e aí eu gasto as asas da arena. Então, o que eu estou fazendo? Uma dica para vocês. As energias que você ganhar na caixa de entrada aqui, guarda elas para você pegar elas quando você estiver próximo de upar. Então, por exemplo, a minha média, mais ou menos, é que cada refil de energia que eu dou, que eu pego a energia máxima aqui, eu pego mais ou menos 27% aqui de XP. Então, como que faz para você ficar atento com isso? Quando você upar, você coloca para fazer umas morras, como é que você gastava todas as energias, que pediu o jogo pedir para você fazer algum refil ou pegar energia, você vai ver quanta experiência que você pegou. Então, eu vi que eu ficava com mais ou menos 27%. Então, se eu pegar aqui, tiver com menos de 27% para pegar o próximo level e acabar a minha energia, aí eu não dou refil. O que eu faço? Eu venho aqui e coleto as energias aqui. Lógico que conforme você vai passando o level, isso vai diminuindo, tá? Então, é sempre bom, assim que você passar de level, você ver quando você gastar todas as energias, quantos por cento que você vai ficar de XP. Porque daí você tem uma noção de quantos por cento. Nossa, então quer dizer assim, agora está 25%. Então, se eu tiver com menos de 25%, eu dou refil no cristal. Que é basicamente você vem, só você vem aqui, vem no refil e faz esse refil aqui do maior que compensa mais, tá? Então, eu vou fazer esse refil aqui, tá? Aí, se ficar com menos de 25%, aí você vem aqui e lógico, você pode também pegar esses do coraçãozinho aqui, né? Que aí também é muito bom, porque eles vêm só 20 de energia, então você consegue só pegar o finalzinho. Ou você vem aqui e vai coletando as caixas de presente. Lógico, o que tiver para acabar, faltando um dia, dois dias, você pode coletar também e usar como um sem ser no refil. Mas é só para vocês terem uma noção, entendeu? Aí vocês conseguem fazer com que vocês upem sem ficar com energia sobrando. Porque o que ele faz? Quando você pega leve, você só completa as energias, tá? Uma outra coisa que eu também não comentei e ia falar no vídeo anterior, não falei, as habilidades, tá? Aqui que eu indico vocês uparem aqui nos pontos. Então, como você upa, você pega leve, eu indico aqui, você pegar a quantidade de energia máxima de armazenamento, porque conforme você vai upando, você ganha uma grande quantidade de energia, é fixa, tá? Você vai ficar com energia a mais ali, mas só para você ter mais energia e conseguir recarregar mais rápido. E a reposição de energia. Esse de cristal não compensa você pegar por enquanto, porque é um recurso que não vai fazer muita diferença, você ganha muito mais cristal vendendo ruim e fazendo outras formas, tá? Então, esses dois aqui, eu aconselho vocês a colocarem no máximo. Depois que você colocar aqueles dois, você vem no básico aqui, que é o ataque, defesa e HP. Aí depois você pode colocar também velocidade de ataque e dano crítico, que são os atribásicos. Aí depois que você colocar esse, você vai vir para os elementais aqui. Vai depender muito do conteúdo que você está fazendo, mas eu acho que o de escuridão vai ser um dos primários que você vai colocar por causa do crow. Você vai usar ele tanto no gigante quanto no dragão, nos seus times principais, além de besta e tudo mais. Então, ele é um dos seus principais danos, apesar de ser pouco, só ser um monstro, ele é o que mais vai fazer diferença para você, por isso que eu indico você colocar primeiro o de escuridão. Depois vai ser os elementos que você mais tiver no seu time ou estiver utilizando, tá? Lembrando que isso aqui dá poder de ataque. Depois que você pegar aqueles lá, aí sim, você pode pegar aqui o armazenamento de mana, recuperação de mana. Não pega esses dois por enquanto, que não vai fazer tanta diferença. Aí vem para o conteúdo de guild. É a mesma coisa, você vai pegar a defesa, você pega ataque e HP. E depois você vai vir no dano crítico aqui. Depois que você pegar esse, você pode vir maximizar os outros atributos aqui que você não está utilizando tanto. E por último, você pode vir pegar o restante aqui que sobrou, tá? Mas na minha dica, o mais importante é o recuperação de energia para você ganhar energia em mais tempo. Pegar o nível máximo de energia. Depois você vai vir para os atributos básicos, velocidade, ataque, defesa e HP. Depois você pega dano crítico e o dano de escuridão, ok? Aí se você quiser pegar algum elemento, se você estiver usando algum elemento muito no seu time, por exemplo, se estiver no dragão, você pode pegar fogo por causa do verde raio. Lembrando que é poder de ataque, então você tem que levar em consideração se a pessoa vai dar bastante dano. Mas eu tenho, sei lá, um monstro que eu uso de suporte de água. O suporte não vai dar tanto dano, então não tem para que você pegar. Por exemplo, eu estou com a Pix de vento e o Bernd no gigante, eles não vão dar tanto dano. Ah, mas eu estou com meu espectra de fogo no dragão, ele vai dar dano com base na vida máxima, isso aqui pode ajudar, entendeu? De guild, conteúdo de guild também você pode ir pegando depois que a gente vai subindo devagarinho lá. Então ficando mais essa dica nessa parte aqui, tá? Então esse guia do iniciante aqui, passei mais algumas orientações básicas, agora eu vou ver se eu trago mais ou menos um resumo semanal ou até eu pegar o level 100. Provavelmente depois que eu pegar o level 100 eu vou parar nessa conta aqui, que era mais para trazer também para vocês terem uma noção de quanto tempo leva para vocês pegarem o level 100 e também para vocês ir desenvolvendo no jogo. lembrando que eu falei para vocês, o Sky Arena, o Summoners War Sky Arena ele é um jogo a longo prazo, tá? Você não vai chegar e ruxar nele e já vai ficar cabuloso, dificilmente, a menos que você compre uma conta ou por aí vai, que também não é indicado porque tem hack, você pode perder a conta e um monte de outros meios que pode acontecer. Então vai construindo a sua conta devagarinho, vai jogando ali aos poucos que você vai construindo. Eu estou dando uma ruxada aí mais para mostrar para vocês, então eu já estou com quase 270 horas ali, então level 86, ainda falta 14 levels para pegar o level máximo aí, mas para vocês terem uma noção de quantidade de tempo de jogo, porque nem sempre você vendo aqui no perfil a quantidade de dias quer dizer alguma coisa, que é aquele negócio que eu te falei, uma pessoa que, sei lá, joga duas horas por dia, joga de manhã um pouquinho, à tarde ali na hora do almoço, depois antes de chegar em casa, antes de dormir, joga duas horas por dia. Entre uma pessoa que joga um dia inteiro, a pessoa joga duas horas por dia numa semana, dá 14 horas. se você pega uma pessoa que joga o dia inteiro 14 horas, já passou uma semana dele num dia só, entendeu? Apesar de que, se você não tem, tipo, tanta diferença em algumas partes, lógico, você vai ter nos recursos que ele gasta e tudo mais, mas se você jogar um pouco mais contra o lado, é até um certo ponto interessante você jogar um pouco por dia, porque você consegue acumular recurso, cristal e tudo mais, você se contém em gastar os recursos que o jogo gera para você, e os que você ganha de recompensa, você guarda para quando tiver algum evento, tá? Aí você consegue gastar, porque esse cristal, apesar de parecer muito, assim quando você começar a evoluir um pouco mais no jogo, estiver já fazendo um dragão, um gigante, ou alguns conteúdos mais avançados, onde você vai conseguir deixar fazendo várias vezes e mais rápido, você vai ver que o seu cristal vai muito rápido, entendeu? Então você vai ver que você consegue rapidamente ficar sem o cristal, se você pegar para gastar com vontade mesmo, deixando ali no celular um garante próximo que você pode ficar clicando para repetir, 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 você vai ver que ele vai rapidamente, ele acaba, então normalmente você deixa para fazer isso quando tiver eventos, tá? Eu só estou dando uma roxada porque está tendo evento e também é para mostrar a conta inicial para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta a respeito do desenvolvimento, alguma outra coisa, também seria interessante, vocês podem estar deixando no comentário. Um outro ponto que eu não fiz, mas que seria interessante vocês fazerem e focar, é fazer aqui na parte de criação, essas estátuas, que nem eu comentei com vocês, aqui em edifícios, que as estátuas que vão dar de energia máxima também é interessante, mas pelo menos essas duas aqui que aumentam a quantidade de chances que você recuperar a energia, então você recupera 10, 20% a mais rápido a energia do portal de segunda dimensão, então eu já consegui os recursos aqui, só falta fazer lá o mapa, tá? E para você fazer esses mapas não é difícil, então aqui ele estava falando que é Ancião de Elunia e Calderum, então é só você vir aqui, vem na batalha, Elunia e Calderum, sim, então Elunia, você vai ver aqui o santuário, a gente tem que fazer o último nível, então basicamente você vai vir em estratégia, você vai vir aqui no último nível e equipes estratégicas, você vai ver os monstros que o pessoal mais usa, então é Riley, Savannah não tem, Fengen também não tem, Ien pode ser que você consiga, se você pegou a Teixar ali, basicamente são monstros de vento, então aqui um time free, né, o Tupay, seria Riley, o Bernard, o Ride, a Prilla, e você, é bom você também, aí você pode pegar um Barbar aqui, se você pegou o Ien, é só você ver os farmáveis aqui, o monstro de vento, se você não tem fora mais um desses, você pode colocar a Pix também aqui, tá? Então você vai demorar para fazer, vai demorar, mas o procedimento aqui é você fazer uma vez, você conseguiu eliminar uma vez, você já concluiu, e lembrando que você pode também gastar cristal para reviver, ah, mas não compensa, não compensa se você for ficar farmando no cristal, né? Lembrando que o seu objetivo é fazer uma vez, você fez uma vez, liberou a estátua, você comprou a estátua, já era, entendeu? Já está concluído. O outro, é Calderum, aqui ó, é a mesma coisa, tá? Você vai vir aqui no castelo, vai dar uma olhada aqui na estratégia, equipes, nível 5, aí aqui ó, você vê que a gente já tem o Verde Raio, o Xamã, que é difícil de conseguir, esses dois aqui é LD, né? Mas o Vigor, a Ryla, o Bernard e a Frank, isso já tem um time, você pode colocar esse aqui, pode ser que não dê tanto dano, que demore para você fazer, mas é aquele negócio, você precisa fazer uma vez só, se você perder no caminho, você pode dar um, até mesmo dois, você fez, só para você concluir, concluir uma vez, construir a estátua, já está tranquilo, porque a sua energia de portal vai recuperar mais rápido, tá? Então, quanto antes você fizer isso, melhor, se você invocou lá os pergaminhos, pode ser que tenha dado uma agilizada, tá? E eu estou guardando meus pergaminhos, porque nessa conta não tem tanto intuito de evoluir ele muito rápido, mas se você quiser, os seus primeiros pergaminhos, na primeira leva ali que você juntar, você pode até gastar, que é para ajudar a sua conta a crescer, deslanchar, fazer algumas coisas, mas fora isso, se você não quiser, também não tem necessidade. Mostrando só para vocês algumas coisas aqui também, o que eu estou fazendo, eu faço arena, você vê que eu já estou com 4 mil poucas asinhas de arena, então basicamente eu compro esses dois, eu vou comprar depois esses pergaminhos aqui também, só para a gente conseguir depois fazer algumas invocações, que eu preciso de alguns monstros, no começo do jogo, principalmente a gatinha, para a gente fechar eles ali, eu vou guardar o restante das moedas, que é para a gente fazer os outros recursos, mas se você quiser também, dá para você vir aqui, não acho que vale tanta pena, porque você vai precisar de 40 pedaços desses, para você invocar uma gatinha, entendeu? Então é mais fácil você comprar o pergaminho, eu comprei sem querer isso aqui ainda, então acho que não vale a pena. Arena Mundial, também estou fazendo todo dia ali as 30, estou com 1.700 ali, deixa eu já coletar algumas recompensas aqui, aí basicamente eu inicio a batalha e deixo, escolhe no automático, joga no automático, faz tudo no automático, entendeu? Estou com 1.800, basicamente aqui, eu só compro os pergaminhos, semanalmente vem aqui e compro só esses pergaminhos aqui, e pronto, e não gasta mais o meu recurso, porque no começo você vai conseguir um pouco mais de moeda, por causa das conquistas, mas na hora que a conquista acabar, você só vai ficar com o recurso, normalmente, que você consegue durante a semana, os pontos, durante as batalhas, e esses pontos não são suficientes para você comprar os 15 pergaminhos, mas se você juntar o que você conseguiu da recompensa, então com o tempo você vai conseguir bastante e com o tempo você vai gastando, na hora de acabar a temporada, você já vai sobrar alguma coisinha e dá para você ainda sobrar para o próximo, então eu aconselho vocês só comprarem esse aqui, por mais que no começo sobra e dê vontade de comprar os outros pergaminhos, além de ele ser mais caro, vai faltar para você comprar pergaminho místico no final, por isso que eu acho que não vale a pena, aí na loja de guild aqui, eu estou juntando as minhas moedas, mas aqui você pode também pegar os ifrits, que é interessante, para você ter, até o próprio jogo incentiva, tem missão para você fazer, invocar para você pegar pelo menos um de cada elemental, que é o de água, o de fogo e o de vento, depois você pode fazer skill up com veromos, se você quiser pode pegar monstro aqui, mas eu acho que não vale a pena, aí fica o seu critério ali, e aqui no caso eu guardo para depois mais para frente usar com os pedaços de invocação nos hop e os que eu vou ter de monstro para 4, 5 estrelas e por aí vai, então eu estou fazendo dessa forma aqui, deixa eu ver se teve mais alguma coisa, liga, guild, não, eu já falei, então acho que no mais é isso, aqui também dá para a gente ter uma noção dos recursos, como é que está aqui na conta, nada demais, fiz alguns segundos despertares, ele tem que fazer mais alguns monstros ali, eu tenho que gastar, porque tem bastante recompensa de segundo despertar, mas o problema é que o jogo te dá bastante recursos de segundo despertar, só que ele não te dá uma food para você fazer um monstro com o segundo despertar de fato evoluir ele, mas isso aí com o tempo a gente vai vendo, então eu estou mais fazendo os monstros que eu acho interessante que eu já falei para vocês nos vídeos anteriores do segundo despertar e também para gastar as energias, beleza? Ajude o canal a crescer se inscrevendo, deixando o seu comentário, avaliando e compartilhando, porque é muito importante para o canal, assim podemos trazer mais vídeos com mais qualidade. E aí E aí E aí E aí